Juntos, já vencemos vários desafios. Como deputado federal, fui redator da Lei da Reforma Agrária. E trouxe recursos para construir as galerias da Rondon. Como prefeito, fizemos a nova Rondon e dois corredores de ônibus. A trincheira da Getúlio Vargas e a nova iluminação de LED. Se é para trabalhar por Uberlândia e fazer bem feito, somos todos muito Adelmo. A trincheira da Getúlio Vargas